E olha só, dá para acreditar galera, acabei de receber aqui ó, R$ 99 do saque solicitado. Nesse lançamento de hoje você ganha R$ 30 para fazer o cadastro e depois você pode ganhar muito mais por simplesmente clicar, assistir pequenos anúncios e colocar o dinheiro no bolso através do Pix. Vem para minha tela que eu vou fazer um verdadeiro tutorial, é um lançamento, esses R$ 30 é apenas para os 75 primeiros, você ganha R$ 30 no cadastro. Faz o seguinte, se permita entender como funciona para depois você ir se cadastrar. Vem para minha tela, detalhe, vou te mostrar a prova de pagamento e como sacar nessa plataforma de hoje. Aqui é o seguinte, você vai simplesmente colocar aqui o teu nome, você vai colocar aqui embaixo o sobrenome, o e-mail que você tem acesso, o DDD e o número do teu telefone por exemplo aqui, aqui você vai colocar uma senha, você vai repetir ela aqui embaixo e clicar lá embaixo em inscrever-se. A tua conta já está pronta, agora nós vamos ir para a tela. Você pode observar lá na tela que a plataforma de fato me deu os R$ 30, tá? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para sacar? Então você se permita para você entender como funciona. Se você clicar aqui no rodapé embaixo, nessa caixinha aqui, nessa cestinha, você vai ver que você vai ganhar R$ 50, por exemplo aqui, esse aqui é um anúncio que você ganha R$ 70. Como que você faz para ganhar? Se você clicar aqui em tarefas abaixo, você vai ver que cada anúncio desse, você ganha R$ 50. Voltando ali para a tela inicial, novamente aqui clicando na cestinha, você vê que para me adquirir esses R$ 100 para me ganhar, eu preciso ter no mínimo R$ 70. Nesse caso aqui, eu vou depositar R$ 40 para completar os R$ 70 para eu poder comprar o plano. Se permita entender, não saia desse vídeo e entenda como funciona, para depois tu tirar as tuas conclusões. Sempre no final, é você quem vai decidir se é para você ou não. Então, simplesmente, eu vou clicar aqui em depósito, eu vou clicar aqui, o mínimo na plataforma que você pode depositar é R$ 1. Então, nesse caso, eu vou depositar R$ 40 aqui, R$ 40. Vou clicar em confirmar, vai gerar o QR Code para mim, ok? Vou clicar agora para pagar, gerou o QR Code, vou fazer o pagamento e já nós voltamos para a tela inicial para você ver. Você pode ver aqui que eu capturei o código do QR Code, certo? Porém, você pode também copiar aqui, eu vou te mostrar mais detalhes, só um pouquinho. Aqui você pode copiar, caso você clicar em copiar o código, copie e colo do Pix, ou você pode selecionar tudo e copiar também, tá? Você pode clicar aqui em copiar ou aí no celular, você copia no teu aparelho. Pronto, eu vou fazer o pagamento e nós já vamos para a tela inicial para você ver como é fácil para você fazer dinheiro com esses anúncios e sacar de imediato. Vamos lá? E você pode ver aqui que eu realizei o pagamento de verdade, R$ 40. Agora vamos lá para a tela do aplicativo. Show de bola, vamos atualizar aqui para você ver. Maravilha, você pode ver que tem R$ 70, agora observe. Eu vou voltar lá na cestinha novamente, onde eu estou passando o mouse agora. E aí eu vou comprar com R$ 70, eu consigo comprar isso aqui, ó. Eu clico no botão de comprar e eu vou clicar em confirmar. Eu já vou te mostrar todos os detalhes, como que tu pode ganhar de forma escalada nesse aplicativo. Cliquei em comprar, ok, ó. Com sucesso. Você pode ver que no meu saldo aqui já não tem mais nada. Então eu vou aqui, ó, comprei lá, eu vou agora em tarefas. Eu tenho direito a dois anúncios, conforme eu te mostrei lá. Vou clicar nesse primeiro. E aí, ó, aqui para mim clicar aqui, eu vou ter que agora resolver essa questão matemática. 3 mais 2 é igual a 5. Isso aqui é simplesmente para mim provar que eu não sou um robô. Cliquei lá, ok, primeiro anúncio. Agora mais um, eu tenho direito a mais um. Ok, vamos para mais um anúncio, ó. 1 mais 1 é igual a 2. Então nesse caso eu clico aqui, ó. E ele vai, já atualizou lá. Então presta bem atenção agora no perfil inicial aqui, ó. 100 reais eu já tenho disponível. Ou seja, se eu for aqui em retirada, você vai ver aqui que a retirada mínima é 100 reais. Então eu já posso sacar isso aqui para minha conta. Maravilha, você viu agora eu tenho 100 reais e eu vou sacar. Eu vou clicar aqui em retirar, informar o valor que eu quero sacar, 100 reais. Você viu que eu ganhei 30 no cadastro, coloquei 40, fiz 100 e estou sacando ele literalmente para o meu Pix. E já vou te mostrar a prova de pagamento. Aqui, ó, ele pede a chave Pix somente na hora de sacar. Então eu vou informar minha chave Pix, vou clicar em confirmar e já trago a prova de pagamento. E olha só, dá para acreditar, galera. Acabei de receber aqui, ó, 99 reais do saque solicitado. O que você está vendo na tela agora é o comprovante de que de fato eu recebi através do Pix. Agora eu vou detalhar para você a plataforma, como que você pode escalar os valores ganhados aqui no aplicativo ou na plataforma Kepler. Vamos lá? Como você ganha 50 reais em cada anúncio, significa o seguinte, o primeiro você ganha 30 reais no cadastro, você deposita mais 40, você tem direito a dois anúncios. Cada um vale 50, então você vai ficar com 100 reais para poder sacar. Nesse segundo aqui, o investimento de 100, você ganha 4 anúncios, significa você vai ganhar 200 reais tranquilamente, ou seja, você dobra o capital. Nesse terceiro anúncio, você investe 200, você tem direito a 10 anúncios, ou seja, você ganha 500 reais de capital. Nesse outro aqui, você coloca 400, você tem direito a 20 anúncios, cada um a 50, 2 vezes 5, 10, ou seja, mil reais, você já pode sacar. Esse outro de 800, você tem direito a 40 anúncios, 5 vezes 8, 40, dá direito a 4 mil reais. Ou seja, mas não seja uma pessoa gananciosa, porque todo investimento exige risco, existe risco. Esse aqui não é diferente. A plataforma lançou hoje, certamente ela não vai quebrar ou falir do dia para a noite, certo? Que tu lançou agora, exatamente hoje, no dia 7 do 5 de 2024, às 13 horas. Então fica até o critério, qual é o investimento que você vai fazer. Você viu que eu saquei, investi, cliquei nos dois anúncios, coloquei o dinheiro na conta, saquei, te mostrei prova de pagamento. Agora se tu vai investir ou não, é uma consciência sua, uma decisão sua, só que dá para ganhar dinheiro, você viu. Então, tranquilamente, nos primeiros 7 a 15 dias, dá para ganhar um dinheiro tranquilo na plataforma Kepler. Só que entenda que é algo que existe risco. Se você clicar aqui na parte inicial, você vai ver um pouco mais sobre a empresa, sobre o grupo de suporte, ou melhor, o suporte da plataforma. As opções de você ganhar convidando, que você pode também. Você pode ver que qualquer anúncio aqui é 50 reais. Isso é baseado no VIP que você comprou ou no pacote que você comprou. Se você clicar aqui, você vai diretamente para o suporte. Então, nós vamos voltar e vamos aqui na tela inicial. Aqui, se você observar, vai ter o botão de depósito, o botão de convidar, que você pode copiar o teu link de convite e ganhar dinheiro convidando nessa plataforma também. Tá bom? Você vai ganhar no primeiro, segundo e terceiro nível. E aí, aqui tem o botão de retirada, o mínimo é 100 reais. Aqui você vai ter o equipe, se você convidar. Aqui tem o botão de histórico de retirada, por exemplo, aqui a retirada que eu fiz agora, de 99 reais. Você pode ver que ela já está completa. Então, ou seja, a plataforma sacou e recebeu. Só que não deixa para entrar daqui duas semanas, três semanas. Eu estou te falando desde já que existe risco. Mas quem chega primeiro, bebe água limpa, tá? Você pode ganhar também convidando, conforme eu te falei. Ó, histórico de depósito. Aqui vai mostrar o depósito de 40 reais que eu fiz na plataforma. Com mais 30 que eu ganhei no cadastro, 70. Comprei as duas tarefas, realizei. Coloquei 100 reais no bolso rapidamente. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Todos os links na descrição e no comentário fixado. No próximo vídeo, eu vou trazer mais novas provas de pagamento para você. Aproveita enquanto é tempo.